Olá, o Resumo da Semana está começando. Você confere a partir de agora aqui pela TVL os destaques das sessões ordinárias, as atividades dos parlamentares e o dia a dia da Câmara de Vereadores e de Blumenau. Resumo da Semana está no ar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vê o fim, inclusive o fim das placas de candidatos nas vias e terrenos de moradores, além de acabar com a propaganda política nos carros de som. O projeto de lei é de autoria do vereador Antônio Veneza e está nas comissões do Legislativo. A comunidade pede reabertura de postos de saúde desativado em 2008. A marca da tragédia de 2008 ainda pode ser percebida nos escombros. Imóveis que foram destruídos pela força da natureza. Neste ponto da Rua Santana, no bairro Nova Esperança, funcionava o posto de saúde. De lá para cá realmente houve uma dificuldade muito grande, até pela própria falta de imóveis aqui na região, para conseguir um espaço adequado para a implantação da unidade de saúde. E essa comunidade desde então busca o atendimento lá na unidade de saúde, que fica na 2 de setembro e realmente é bastante distante. Então a ideia é que a gente continue essa busca aqui para poder achar um local adequado para que essa comunidade possa ser atendida aqui mesmo. Enquanto o posto não for reaberto, cerca de 4 mil pessoas do bairro enfrentam muitas dificuldades antes de serem atendidas. Uma comunidade tão grande e não tem o postinho aqui. É muito importante, seja onde for, seja aqui ou seja lá em cima, tem três casas aí para olhar e nada de... Então temos que batalhar, né? E temos batalhando aí também, fazendo... Nós temos... Nós temos... Fazendo um abaixo-assinado também aí para nós conseguir o postinho aí, cara. Em conversa com moradores, o vereador Marcelo Lanzarim, que já foi secretário de saúde, propôs a reativação do posto. Uma das alternativas é sugerir ao executivo a locação de um imóvel no bairro. A alternativa pode ser esta residência na rua Henrique Raife. Na época a dificuldade que nós tínhamos era com relação à documentação, né? E hoje conversando com o proprietário aqui, ele já nos passou que está bem encaminhado, praticamente já está resolvida essa situação, o que era um fator que infelizmente não permitia que a gente avançasse na possibilidade de implantar a unidade de saúde aqui dentro do bairro. Chuvas provocaram estragos na Velha Grande e o vereador cobrou melhorias para evitar novos prejuízos. Imagens como essa, filmada por cinegrafista Amador, tem sido cada vez mais frequente no bairro Velha Grande. A comunidade chega a ficar isolada devido à água da chuva. O vereador Adriano Pereira solicitou com urgência soluções de infraestrutura para amenizar danos climáticos no bairro. A gente, na verdade, não tem o controle porque é uma questão relacionada à natureza mesmo. Agora, muitos desses problemas poderiam ser amenizados se tivesse os investimentos e a atenção devida ao poder público, principalmente nos bairros da nossa cidade. Seja com as limpezas dos ribeirões, dos corgos, dos desassoreamentos, as limpezas das bocas de lobo, as manutenções, implantação de galerias, de tubulações adequadas, desentupimento de bocas de lobos, uma série de serviços que estão deixando de desejar no dia a dia e que estão influenciando em toda essa problemática da nossa cidade. Nessa imagem, na rua Francisco Becker, na Velha, o carro ficou soterrado devido ao deslizamento da barreira que causou a demolição da garagem na residência. Essa outra foto, na comunidade Fazendinha Aliança, na Velha, não se sabe diferenciar o que é rio ou rua. A gente esteve aí avançando noite adentro no sentido de buscar desobstruir as principais ruas que haviam sido bloqueadas com as chuvas e auxiliando a comunidade naquilo que a gente pôde. Com as últimas chuvas, várias ruas e casas da cidade ficaram inundadas. Casas correm risco de deslizamento. O parlamentar adiantou que a prefeitura precisa drenar vários córregos da cidade. Águas que cortam as ruas de alguns bairros do município. Além desses problemas, o parlamentar também cobrou a conclusão de algumas obras no município. Jacobi Naix, Walter Berner, a ponte da Bernardo Reiter, as rotatórias que continuam ainda no papel. A gente continua fazendo o nosso trabalho presente na comunidade, trazendo aqui as situações principalmente dos bairros da nossa cidade, onde a gente tem dado destaque no nosso mandato. Que é onde realmente mora a grande parte da população blumenauense e onde estão os maiores problemas de todas as esferas. Seja na área de educação, da saúde, da segurança, de infraestrutura. Realmente o povo do bairro precisa de muita atenção. A gente chamou atenção também com relação à falta de estrutura para a equipe da Secretaria de Obras poder atuar na comunidade. Por exemplo, o fiscal, o engenheiro, a equipe lá da Velha, sequer tem uma máquina carregadeira à disposição para poder efetuar o serviço com qualidade. Então existe essa falta de estrutura também. Todas essas deficiências a gente tem apontado e cobrado soluções. Andamento das obras de duplicação da BR-470 é tema de encontro aqui em Blumenau. A duplicação da BR-470 corresponde a 74 quilômetros do trecho entre Navegantes e Indaial, por onde circulam aproximadamente 35 mil veículos por dia. Nós estamos falando de uma intervenção de um quilômetro de rodovia ser duplicado, de um viaduto. Nós falamos de quase 30 viadutos, de quase 10 pontos, 9 ou 10 pontos a serem executadas novas. 74 quilômetros de duplicação, mais de 50 quilômetros de vias laterais, ciclovias, calçadas. Então é uma grande intervenção. Uma rodovia que deveria estar duplicada talvez há 20 ou 30 anos, ou seja, a ocupação urbana muito grande. Então isso é um desafio. Quando nós encaramos o governo federal que já fez o que tem que fazer, ou seja, liberar os recursos para a obra, agora é um trabalho que é árduo, envolve toda uma gama de profissionais técnicos, de equipes em todas as áreas. E é natural que uma grande obra dessa tenha uma dificuldade inicial de grandes eventos físicos, que é o que nós queremos ver que são as máquinas na pista. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, João José dos Santos, afirmou aos prefeitos da Anvi, semana passada, que os prazos para a duplicação da BR-470 estão sendo cumpridos. O prazo da obra são quatro anos. Nós temos um lote 3 e 4 já antes de serviço, que já foi dado há seis meses, mas dentro de uma concepção que nós já esperávamos pela dificuldade. O lote 1 em navegantes nós demos recentemente ao ano de serviço, é possível que também nesse prazo de 60 dias a obra já comece lá. E o lote 2, que é o último, nós estamos já na fase final de análise da licitação, e a gente espera que dê um ano de serviço ainda no mês de março. É a expectativa nossa, concluindo assim todo o processo licitatório, e aí é trabalhar cada vez mais para termos novas experiências de trabalho. A reivindicação dos prefeitos é para que informações sobre o andamento da obra sejam constantemente repassadas aos órgãos municipais e para a população. O prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, destacou a necessidade da duplicação da rodovia, que trará ao município uma série de intervenções urbanas. Por isso, dá importância para a atualização dos estágios da obra. Os prefeitos da região do Vale do Itajaí estão mobilizados num primeiro sentido, de cobrar agilidade por parte do DENIT no início efetivo da execução dessa obra, que se perceba o início da execução dessa obra, que os prazos sejam cumpridos. Mas, por outro lado, e esse também é o papel da Prefeitura de Blumenau, e essa é a nossa iniciativa, é de se colocar uma parceria com o DENIT. Há muitas intervenções urbanas. O lote 3 da duplicação da BR-470, por exemplo, abrange praticamente o município de Blumenau. Nós somos uma cidade que também é cortada em parte por essa rodovia, então tem muitas intervenções urbanas. E já promovi uma reunião de trabalho na Prefeitura, colocando todos os departamentos e setores da Prefeitura, também no sentido de parceiros do DENIT, de efetivar, de viabilizar, de fazer acontecer essa obra com a agilidade que a comunidade espera. Vereadores mirins da nova legislatura já começaram treinamentos de oratória. Em parceria com o da Club da FURB, os vereadores mirins participaram de curso de retórica e oratória. O principal objetivo do programa é desenvolver a capacidade do diálogo humano entre os jovens parlamentares. A Universidade Regional do Brumenau oferece, pela extensão, o curso de oratória e retórica aos vereadores mirins, com o objetivo de fazer com que o vereador construa a palavra de forma ética, de forma coerente, e para que possa se comunicar com a comunidade. Os vereadores mirins esperam poder se aperfeiçoar e desenvolver a capacidade da retórica. Porque quando eu cheguei na câmera, eu estava até com muita vergonha, não consegui tirar até o olho do papel, e eu acho que esse curso eu vou poder me expressar melhor, eu vou poder expor mais as minhas ideias, porque o que eu falei ali talvez não me incentivou tantas pessoas. Acho que nos meus próximos discursos eu vou conseguir aprimorar o que eu estou aprendendo agora. Eu pretendo me apresentar com tudo o que eu estou aprendendo aqui, hoje e nos próximos dias. Além de a gente estar exercendo nossa voz, tendo a prática, a gente ainda consegue dizer o que a gente pensa, até porque hoje em dia o dizer o que a gente pensa vale bastante, mesmo sendo pouca coisa ou muita coisa. Além deste encontro, são previstos mais quatro encontros, sempre às segundas-feiras do mês de março. O próximo encontro a acontecer será no dia 17 de março. A parceria com o Centro Acadêmico da FURB alcança sua segunda edição. O projeto foi firmado pela atual diretoria da Casa, como objetivo de desenvolver e qualificar o programa Vereador Mirim, que neste ano completa 15 anos de existência na Câmara Municipal de Blumenau. Mas a gente já percebe no Vereador Mirim, pela própria escolha no processo da escola e a integração na Câmara Mirim, digamos assim, um avanço muito grande da consciência dessas meninas, desses meninos vereadores de Mirim, nessa relação com o compromisso com a palavra e a comunidade. E para desenvolver a capacidade retórica de expressão social, entre os pequenos parlamentares, várias metodologias serão trabalhadas durante o curso. O curso trabalha com várias técnicas. Uma das técnicas é a técnica da surpresa, a técnica do improviso, a técnica da creia, a técnica do discurso clássico, a técnica do que nós chamamos de laboratório dos loucos, onde, digamos assim, não a loucura, digamos, humana, mas é aquela questão de fazer com que a menina e o menino digam as ideias, uma profusão de ideias, junto à parede ou junto a um momento fixo, não com o outro humano. Para começar a ter valor de que a palavra só tem sentido quando constrói, não quando destrói. O trânsito na rua Freis Tanislauchete deve passar por mudanças nos próximos dias. A intenção da Prefeitura é proibir a conversão à esquerda na rua Catarina Brown para quem vem pela Freis Tanislauchete no sentido bairro para o centro. Os técnicos do município devem testar uma mini rotatória neste entrocamento da rua Antônio Raffner para agilizar o fluxo de veículos. Os testes devem acontecer nesta semana agora, durante a quinta-feira. Está marcada para esta segunda-feira agora a audiência pública que vai apresentar, avaliar e discutir o estudo de impacto de vizinhança da nova ponte do centro. O encontro vai ser na Fundação Cultural a partir das sete da noite desta segunda. O estudo já foi divulgado pela Prefeitura com detalhes do traçado que deve ligar as ruas Paraguai e Itajaí. A audiência é consultiva e faz parte do processo de construção da nova ponte. A seguir, mais informações aqui no resumo da semana. Até já. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Sete candidatas ao título de Miss Blumenau foram apresentadas durante a sessão de terça-feira aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Participam do concurso de beleza Camila Andrade Schultz, Gabriela Ronque de Souza, Graciane Almeida, Karina Cabral e Silva, Laís Elane Tierling, Michele Hoffmann e Sabrina Locke Mais. Coordenador do concurso, Elson Campos Ferreira, apresentou as candidatas na tribuna. A escolha da nova Miss vai ser no dia 3 de abril e quem vencer vai receber R$ 5 mil, além de brindes dos apoiadores e o direito de participar do concurso Miss Santa Catarina. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares também usou a tribuna para pedir uma reunião com os vereadores sobre a falta de leis específicas para o trabalho dos ambulantes. Richard Stenhausen disse que não é contra o trabalho dos vendedores ambulantes, mas que comentou que estes vendedores aí param veículos em cima de calçadas e deixam estabelecimentos legalizados no prejuízo. O presidente do C-Horbs ainda falou sobre o aniversário de 40 anos da entidade. Parlamentar vistoria a construção de ponte na região da Itopava Central. A obra está ocorrendo na rua Enrich Bels. Há muitos anos, a comunidade reivindicava este benefício, pois um pontilhão de madeira já não suportava mais o tráfego na região. O vereador Marcos da Rosa esteve conversando com os trabalhadores e vistoriando a construção. É uma importante rua, a rua Enrich Bels, que liga a doutor Pedro Zimmermann, a professor Jacob Neichen. Uma obra, portanto, muito bem enfatizada, Marcão, muito importante, porque era um pontilhão de madeira que tinha aqui, que infelizmente oferecia até risco à comunidade, às pessoas que por aqui trafegavam e trafegam até hoje, porque infelizmente ainda não foi concluída a ponte. Existe aqui um pontilhãozinho para que as pessoas desviem aqui da ponte que está sendo construída. Além da ponte, a empresa também está construindo este gabião, para garantir mais segurança à população ribeirinha. Esse roncamento, porque não adiantava, Marcão, não adiantaria nada fazer simplesmente a ponte, quando viessem as enxurradas, acabaria danificando a ponte. Então, este gabião é muito importante até para a segurança dos terrenos aqui, que fazem a imagem a este ribeirão. A nova ponte contará com espaço para os pedestres, garantindo a segurança de todos que passam por aqui. Por enquanto, a rua está interditada e apenas esta passarela garante a passagem de pedestres e motociclistas. Estou conversando aqui com as pessoas que estão fazendo a obra também. Conversei com o secretário de obras, Paulo França, e acreditamos que no próximo mês esta obra será concluída. Nós estamos aqui observando, acompanhando, não somente hoje, mas estamos sempre acompanhando esta obra. Estamos vendo aqui que as ferragens, os finalmentes estão sendo feitos para que seja concretada a ponte e aí só tem aquele período de secar o concreto e aí então será liberada para o tráfego. O importante dizer também, Marcão, que o guarda-corpo, os corrimãos já estão prontos, serão somente encaixados, colocados, porque são pré-fabricados. Será uma obra, portanto, ampla, é uma ponte muito grande, Marcão, não é uma pontezinha qualquer, é uma obra de excelência que inclusive prevê aqui o espaço para o pedestre, a passarela. O Blumenau Esporte Clube lança novo uniforme e apresenta planejamento para 2014. As novas camisas temporada 2014 do Blumenau Esporte Clube foram lançadas no Grêmio Olímpico. Além das camisas, foram apresentados os materiais de treino, material de viagem, com agasalho e bermudas, material da comissão técnica e material dos jogos. As camisas oficiais do time predominam as cores do Blumenau Esporte Clube, branca, verde e grenar. Também foram apresentadas as categorias sub-17 e sub-20. De acordo com o presidente do BEC, Eduardo Cossini, com a apresentação do uniforme, começa o projeto para a temporada 2014. É o contapé inicial, nós temos que se organizar e agora, nesse primeiro semestre, a prioridade é a nossa categoria de base, sendo que o calendário do profissional é só no segundo semestre, após a Copa do Mundo. Então, agora nós vamos aproveitar, estamos estruturando, estamos fazendo esse peneirão, selecionando os jogadores, para que, se possível, se caso o Blumenau vim disputar a terceira divisão, a gente consiga aproveitar alguns desses jogadores, ou se a gente for para a segunda divisão, a gente fazer um time forte para poder, em 2015, já estar na primeira divisão. Logo no início da solenidade, foi apresentado para o público presente um vídeo contando a história do clube. Muitos jogadores puderam reviver a paixão pelo time que carregam como marca o nome da cidade. Com toda a nossa história do bec, idas e vindas, fecha a porta, abre a porta, eu não tenho como deixar de estar hoje no bec. Já vem de muitos anos, desde criança, de pai para filho, então, na época do Aderbal Ramos da Silva, a gente sempre ia aos jogos com o meu pai, com o meu vizinho, então, a gente já faz de muito tempo, é, bec, de coração mesmo, muito tempo. Muito futebol, muito amor, muita paixão, Blumenau representa o futebol da cidade de Blumenau. Os vereadores Marco Antônio, do PSDB, e Jefferson Forest, do PT, estiveram presente na solenidade e destacaram a importância do time para Blumenau. Tenho certeza que o bec, que é um time antigo da nossa cidade, iniciando com a categoria de base, já no ano passado, ele teve na primeira divisão. Blumenau inicia o ano com a possibilidade de jogar a segunda divisão, representar o time de Blumenau, a cidade de Blumenau, no campeonato catarinense. Sem dúvida alguma, o bec desperta a paixão do nosso povo, no coração, vai fazer bonito, vai dar sequência para voltar à elite do futebol catarinense. O vereador Jefferson Forest destacou durante a solenidade a urgência da cidade de Blumenau ter um estádio municipal de futebol. Somos a terceira maior cidade do estado, nós temos o terceiro, o segundo maior orçamento do estado de Santa Catarina, nós temos que construir. Por quê? Porque é um absurdo uma cidade do tamanho da nossa não ter um estádio de futebol. É um absurdo ter que pagar, os clubes têm que pagar para jogar no SESI. Então, acho que agora é interessante fazer uma parceria pública e privada e que o executivo dê um pouco de importância para isso, que sem dúvida alguma vai ser reconhecido pelo povo e pelos torcedores da cidade. Cossini adiantou a expectativa do time em ingressar na Série B. A gente andou conversando com o pessoal da federação, falta só a oficialização para a gente poder anunciar. Estamos confiantes que o Blumenau vai disputar já a partir desse mês a categoria de base que começa o estadual agora dia 15 e em julho, dia 26, já começa a segunda divisão e o Blumenau, se Deus quiser, vai estar presente. As novas camisas oficiais do BEC já podem ser adquiridas na sede da Secretaria do Clube, localizada na Rua Amazonas, 2325. Falar de comissões, agora 30 projetos foram analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 22 projetos de lei, seis vetos, uma emenda e um substitutivo global. A CCJ emitiu parecer favorável para 11 propostas de lei, nove foram encaminhadas para análise jurídica, as demais receberam parecer contrário ou pedido de vistas. Ficou pendente o projeto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em concursos do município. Trata especificamente também da questão das festas oferecidas pelo município que as bebidas dispendidas para a realização, por exemplo, do Shopping Metro e qualquer outra competição, eles devam ser sem álcool, regulamentando hoje o que já existe dentro do programa Shopping Metro da Vila Germânica. Também ficou pendente o projeto de lei complementar que altera dispositivos e sugere fotos de carros acidentados em rótulos de bebidas alcoólicas. A ideia do projeto é que toda bebida alcoólica vendida ou produzida aqui na cidade venha com o rótulo apresentando igual ao máximo de cigarro situações de acidentes de veículos provocados, fotos de acidentes de veículos provocados por pessoas que ingeriram bebida alcoólica. Então, o nosso objetivo é apresentar isso à sociedade e ao bebedor naquele momento que estiver fazendo o consumo da bebida alcoólica, seja qual for, possa estar sendo conscientizado e quem sabe mudar a sua opinião em relação a isso naquele referido momento que estiver fazendo o consumo da bebida. O projeto de lei complementar que dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude está entre as propostas que receberam para ser favorável da comissão. restabelece um conselho que debata as políticas públicas voltadas para a juventude no município do Renal. Esperamos que a Câmara aprove, que a sociedade faça um bom debate, faça as emendas necessárias ao projeto para fazer um conselho forte que dê conta para essa nova política que são as políticas públicas para a juventude. O projeto que dispõe sobre a inclusão de noções básicas de direito na grade curricular das escolas do município foi encaminhado para a análise jurídica da casa. Os alunos de quinta a oitava série possam conhecer um pouco mais sobre os seus direitos o Estatuto da Criança e da Adolescente Constituição hoje muitos adultos não tem nem sequer o conhecimento mínimo sobre a nossa Constituição e acredito que caso seja proporcionado isso nas nossas escolas nós podemos preparar nossas crianças para um futuro melhor. O vereador Diogo dos Santos também encaminhou proposta que acrescenta dispositivos ao artigo 3º da lei 4.715 de dezembro de 1992 É um projeto que acrescenta créditos estudantis para os atletas que participam das escolinhas de formação da Fundação Municipal dos Esportos desde que comprovadamente matriculados e comprovado através de certidão fornecida pela FMD esses atletas poderiam dispor também do passe estudante para poder realizar o seu treinamento no contraturno escolar. Agora as atividades em plenário confira como foi a primeira sessão ordinária da semana aqui no Poder Legislativo. No início da sessão nas falas dos vereadores o vereador do Solidariedade Zeca Bombeiro cobrou do governo do estado o 2º Batalhão da Polícia Militar na cidade. O secretário Gruber que esteve na Câmara que existia na antiga prefeitura ou melhor na prefeitura de Blumenau quando ele esteve lá na antiga Câmara de Vereadores ele disse que até agosto de 2013 estaríamos o segundo ou teríamos em Blumenau o 2º Batalhão da Polícia Militar na região norte da cidade e hoje está acontecendo muitos furtos muitos assaltos até na noite passada no bairro de Topal Vazinha uma família foi feita refém e do qual eles nos cobram porque a gente mora naquela região quando que vai acontecer quando que nós vamos cobrar do secretário Gruber o 2º Batalhão de Polícia Militar na região norte da cidade. O vereador do Partido Democrático Trabalhista Ivan Ates cobrou ações para contenções de cheias na cidade preocupação com esses projetos de contenção de cheia que não saem do papel eu nasci e criei na rua Sete Maio que vive com alagamentos qualquer chuva que dá qualquer uma hora de chuva é suficiente para alagar tudo a rua Sete Maio São Bernardo aquela região ali e eu durante toda a minha vida ouvi aqui dos microfones da Câmara e também alegações do governo de que os projetos iriam salvar a região que a gente ia ter redução desses alagamentos na minha rua que nós teríamos ter esse projeto GICA projeto Alerta Blue projeto projeto mas na verdade durante esses 30 anos 40 anos que eu morei naquela rua a água continua enchendo e em menos de uma hora é possível para alagar todas essas casas O vereador PMD Bissa Betri Bess realçou o trabalho da Secretaria de Obras no município de Blumenau Realcei o trabalho da Secretaria de Obras no nosso município nessa administração levaram oito meses para levantar o histórico da Secretaria de Obras que quando essa administração assumiu não havia esse histórico e hoje já vem desenvolvendo bons trabalhos assinando horas de serviço por vários bairros do nosso município obras que já já estavam comprometidas com a comunidade há vários anos e com certeza isso vai dar outra motivação para a comunidade blumenauense exemplifiquei por exemplo o bairro da Fortaleza foi assinado a ordem de serviço da pavimentação da rua Bruno Ogwan mas também o trabalho que vem sendo realizado ao longo do Ribeirão Fortaleza dá outra motivação realmente para a comunidade já que o Ribeirão estava muito estreito e agora recebe a largura normal original dele e isso dá outra fluidez às águas do Ribeirão Fortaleza fazendo que as águas cheguem mais rápido ao Rio Itajaí e ao Sul ficando menos tempo dentro do bairro da Fortaleza A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta terça-feira 17 requerimentos e 3 moções de louvor entre os requerimentos aprovados o de autoria do vereador César Sim que questiona a Prefeitura se existe algum estudo ou projeto no sentido de retomar o convênio entre as empresas de ônibus Rainha a fim de alimentar a região de Gaspar para os bairros Belchó e Luiz Alves Já já tem o resumo também da sessão ordinária da última quinta-feira o campus da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC aqui em Blumenau vai ser inaugurado oficialmente nesta segunda-feira 9 da manhã numa cerimônia no Teatro Carlos Gomes à tarde ocorre a aula magna com a reitora da universidade confirmaram presença os ministros da educação Paulo Paim e da Secretaria de Relações Institucionais Ideli Salvat A UFSC já está construindo uma sede própria na rua Pomerode no bairro Salto do Norte mas por enquanto as aulas de cinco cursos serão nos Institutos Federais em Blumenau e Gaspar Um alerta para a ação de golpistas aqui na cidade nesta última semana agora uma idosa de 87 anos perdeu 60 mil reais em joias e dinheiro após cair no golpe do bilhete premiado a vítima foi abordada por três golpistas que enganaram ela sobre um falso bilhete com o prêmio de dois milhões de reais polícia alerta para esse tipo de ação que tem como alvo principalmente pessoas idosas intervalo é rápido já já nós voltamos aqui no resumo da semana A Câmara é uma casa de debates e por isso aqui você pode falar opinar os temas mais importantes para a cidade na tribuna livre e nas audiências públicas autoridades especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião é um amplo debate promovido pela Câmara e sempre com um tema importante para a nossa cidade Câmara Municipal a história de Blumenau passa por aqui O coordenador do movimento Ponta Aguda Cidadã Rodolfo de Souza esteve na Câmara de Vereadores para pedir apoio aos parlamentares para retomarem o debate sobre o local definido pela Prefeitura para a nova ponte do centro disse que os moradores não concordam com a atual proposta do governo municipal e lamentou os prejuízos que a construção pode trazer Rodolfo de Souza afirmou que o movimento Ponta Aguda Cidadã não quer um novo trevo da Mafisa onde muitos recursos públicos foram aplicados e a mobilidade não existe o representante da Igreja Católica Padre Raul Kestrin veio à tribuna da Câmara para comentar a respeito da campanha da fraternidade que tem como tema fraternidade e tráfico humano e lema é para a liberdade que Cristo nos libertou o religioso agradeceu o legislativo por ter cedido este espaço Raul Kestrin disse que a Igreja Católica quer se colocar cada vez mais dentro da comunidade em vista de construir uma sociedade justa fraterna e igualitária meninas entre 11 e 13 anos recebem vacinação contra vírus que pode provocar câncer a campanha de imunização já começou em Blumenau aproximadamente 7 mil meninas deverão receber a dose da vacina ela previne contra o vírus HPV que pode causar o câncer do colo de útero segunda principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil a campanha está acontecendo nas escolas públicas e privadas e também nos postos de saúde ela está dividida em três etapas acompanhe a primeira dose está sendo ofertada para meninas entre 11 e 13 anos a segunda seis meses depois somente nos ambulatórios gerais e a terceira dose será administrada cinco anos após a primeira também somente nos AGs alunas da escola básica municipal Almirante Tamadaré já foram imunizadas como a gente sabe que essa vacina é bastante cara até inclusive a nossa diretora ela vacinou a filha dela e comentou conosco ano passado sobre isso aí quando surgiu essa oportunidade de estar disponibilizando essa vacina gratuita a gente ficou bem feliz porque principalmente para essa comunidade que a gente atende é de grande valia porque eles jamais teriam condições de ter acesso a essa vacinação e essa prevenção segundo a gerente de vigilância epidemiológica de Blumenau apesar das vacinas serem gratuitas alguns pais ou responsáveis estão encaminhando um termo de recusa não deixando algumas jovens serem imunizadas e a gente só pode aplicar a vacina dela com o consentimento dos pais então como é que funcionou em janeiro e fevereiro a gente já mandou todos esses termos para todas essas 84 escolas elas entregaram para os pais e as meninas estão trazendo realmente para tomar a vacina a maioria dos pais tem assinado mas infelizmente ainda tem muito pai muitos pais ou responsáveis que não estão autorizando a vacinação dessa menina é importante levar a caderneta de vacinação esta primeira etapa da campanha encerra no final do mês de março vale a pena salientar que a eficácia desta vacina ultrapassa os 90% o HPV tem mais de 150 subtipos mas é justamente esses quatro mais agressivos e esses quatro que realmente causam câncer de colo de útero que seria os 6, 11, 16 e 18 então a vacina contempla esses quatro subtipos de vírus e realmente essa menina ela vai tomar a primeira dose agora em março a segunda em setembro e a outra cinco anos pós a primeira dose e ela está imunizada para o resto da vida realmente de câncer de colo de útero e a eficácia dessa vacina ela é extremamente alta ela está na faixa de 90% a 95% que a vacina praticamente não tem essa eficácia e como ela tem essa eficácia desses quatro subtipos a validade dela é extremamente alta o último final de semana foi o Dia Internacional da Mulher e na Câmara teve homenagem mulheres foram homenageadas numa sessão solene que você confere agora a Câmara de Vereadores realizou a solenidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher comemorado no dia 8 de março representantes de entidades empresariais de serviços além de funcionárias públicas e alguns parlamentares prestigiaram o evento e contou com cinco convidadas para dialogar sobre a luta e o direito das mulheres e das condições que ainda estão submetidas à maioria das brasileiras entre elas a coordenadora do Cid Transcall Marlene Sátiro que destacou durante sua fala as opressões que as mulheres ainda sofrem principalmente nos ambientes de trabalho nós sabemos que todas as lutas da humanidade há que ter a união quando a mulher ela sofre violência e essa violência é velada isso significa o que? que ela não tem o apoio às vezes da própria sociedade feminina então com certeza a mulher tem que se colocar como um ser do todo para quando outra mulher sofre uma violência ter o apoio principalmente do ente feminino a homenageada juíza conciliadora Maria Cecília ofereceu a homenagem recebida a todas as mulheres do planeta a homenagem que fazem as mulheres de Blumenau as que estavam à mesa as que estavam no plenário se estende e quero que se estenda a todas as mulheres blumenauenses a todas as cidadãs do mundo a todas as mulheres que lutam trabalham choram vibram e tornam a se tornar se tornam a voltar ao sorriso Justina Inês Ogliore presidente da Associação dos Empregados Domésticos de Blumenau e região disse que a homenagem serve como um dia para a reflexão do papel da mulher na sociedade até onde as mulheres avançaram as conquistas que as mulheres ainda sofrem muito a desigualdade e a vida da mulher trabalhadora ainda assim salário é menos elas ainda tem que trabalhar muito as mulheres sofrem muito assédio nos trabalhos ainda como assédio moral assédio sexual não mas é muito assédio moral a servidora aposentada Vera Lúcia Castellan lembrou das conquistas das mulheres e os desafios para os próximos anos o mais importante é lembrar qual que é o papel da mulher na sociedade a participação dela no espaço público e privado não é? porque a partir do momento que a mulher sai de casa para ocupar espaço na sociedade trabalhar ela vai buscar estudo ela vai buscar condições de trabalho ela vai buscar qualidade de vida para si para sua família e nesse espaço ela encontra as barreiras natural como todo ser humano e toda a sociedade em geral então nesse sentido nós temos que avançar nós precisamos avançar a mulher está estudando mais pode estudar mais tem mais espaço e oportunidades também foi homenageada a presidente da União Blumenauense da Associação de Moradores Ivone Gnevo em pronunciamento o presidente da Câmara Vanderlei de Oliveira destacou que cada vez mais as mulheres estão alcançando posições de destaque na sociedade mostrando que são preparadas e capazes em tudo o que fazem Câmara de Vereadores também promoveu uma reunião pública para discutir o uso do imóvel que hoje é ocupado pela Polícia Militar mas que deve ser liberado o encontro ocorreu na sala de reuniões do Legislativo e contou com a presença de representantes de várias entidades de Blumenau a reunião foi propositiva e discutiu possibilidades de destinação do imóvel do 10º Batalhão da PM localizado na rua Melante Tamadaré a Polícia Militar vai deixar o local que é sujeito a inundações durante as enchentes uma vez que o batalhão já consegue um novo local para sua sede aquele lugar é um lugar elagável abre-se a discussão da melhor ocupação do interesse público a OAB os advogados há 10 anos escutem naquele entorno do Parque Armiro Hidiger a consolidação do centro cívico que seriam todas as esferas da justiça nós já temos o fórum estadual a justiça federal já está com a sobra bastante avançada programada para a final de 2015 a central de polícia a nova delegacia de polícia já está instalada em funcionamento naquele entorno e a ideia é de que talvez pudéssemos ofertar ao Tribunal Regional do Trabalho e levar a justiça do trabalho para aquele local eu acho que deve ser usado por outras entidades voltadas ao direito ao direito do trabalhador aos direitos sociais as entidades sociais também o Sintra Sebi entende que é um espaço público que deve ser utilizado para o bem público e a utilização desse espaço ele pode ser tanto para algumas secretarias municipais que hoje a prefeitura gasta dinheiro com aluguéis de espaço para acomodar algumas secretarias como é um espaço que pode ser destinado também para as entidades não governamentais que desenvolvem serviços para a comunidade parlamentares participaram do encontro e também discutiram possibilidades para o prédio poderia se pensar já que tem toda a questão do fórum de justiça ali toda essa região ali próximo e talvez também se levar aqui da área central onde o problema do trânsito é complicado aqui talvez a justiça trabalhista o fórum trabalhista aqui da cidade aqui da beira rio talvez pudesse ser integrado aquela região também ocupando aquele espaço logicamente teria que se fazer um novo prédio no local porque ali a gente sabe que também é uma área de alagamento de enchente é uma obra sobre um sistema de pilotiza com apenas o térreo embaixo a área com garagens enfim mas que poderia ser bem utilizada assim quem sabe até ajudando a desafogar aqui no trânsito levando algumas estruturas aqui da área central para aquele local A reunião pública atendeu solicitação do presidente do legislativo vereador Vanderlei de Oliveira no final do encontro ele adiantou que as reuniões para discutir a destinação do espaço onde funciona o décimo BPM irão continuar Além de fazer esta busca oficial pela manifestação do município Estado e União algumas conversas algumas reuniões com alguns parceiros que podem ser importantes para a consecução dos objetivos e da expectativa nossa com aquele espaço e a nossa expectativa naquele espaço é para que naquele espaço definitivamente aquele espaço do entorno da Proeb do entorno do fórum onde está sendo instalada a Justiça Federal seja um espaço também que se pense em transportar para aquele espaço a Justiça Federal do Trabalho a Justiça Especializada a Justiça Federal do Trabalho tendo em vista que há um projeto de muitos anos na cidade de Blumenau e para que aquele espaço se torne o centro cívico jurídico da nossa cidade Comunidade assina baixo assinado para reforçar pedido de mais segurança no trânsito da rodovia Guilherme Enzel O bairro Itopava Central cresceu consideravelmente nos últimos anos O aumento da população contribui também para o movimento da rodovia Guilherme Enzel O tráfego de veículos dificulta a travessia principalmente dos pedestres e eleva o grau de preocupação com o número de acidentes Nos preocupa bastante mesmo a segurança temos aí aproximadamente 1.200 alunos em cada turno saindo uma circulação mais ou menos de mil pessoas no turno de entrada e de saída as beiras de uma rodovia que corta o bairro mais populoso de Blumenau então é realmente a preocupação bem grande toda vez que passam a ambulância eu acho que não tem quem não se arrepia ou quando passa principalmente o bombeiro aí a gente já sabe que é acidente e isso é diário e não é uma vez só por dia são várias Esta moradora da margem esquerda mãe de dois alunos sabe muito bem como é conviver com tantos problemas na rodovia ela tem uma sugestão prática para atravessar a via com segurança Ah, seria bom umas passarelas né porque seria bem mais seguro bem mais seguro para as crianças né porque é mais é para eles a gente ainda consegue se virar agora para eles é bem complicado aí que nem no meu caso eu mando os meus de Itupique então às vezes é meio arriscado porque às vezes solta ele lá né aí sei lá às vezes pode atravessar a rua alguma coisa assim é perigoso para eles né então seria bem melhor O vereador Ians Mantal acompanha a mobilização dos moradores dos bairros Itupava Central e Vila Itupava Um abaixo assinado está sendo organizado para pedir mais segurança na rodovia Tivemos junto com os três Itaquadários tanto Emílio Vongarte Duque de Caxias e também Anitta Garibaldi decidiu-se então de fazer uma grande mobilização juntamente com o distrito da Vila Itupava onde lá aconteceram nos últimos duas semanas muitas mortes também vamos junto com a Vila Itupava fazer essa mobilização A ideia é de conseguir mais de 5 mil assinaturas levar ao conhecimento do secretário de infraestrutura para que nós possamos definitivamente resolvermos um pouquinho da insegurança que vive o munícipe aqui na região norte da cidade O eleitor tem menos de dois meses para fazer a emissão ou transferência o domicílio do título eleitoral prazo vai até 7 de maio antes de ir pessoalmente no cartório é possível entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e fazer um pré-cadastro basta ir no link eleitor serviços e pré-atendimento eleitoral e preencher os campos de identificação depois você vai comparecer no cartório com os documentos necessários lembrando para fazer o primeiro título título eleitoral ou a mudança do local de votação aqui em Blumenau o cartório fica no antigo fórum em frente à prefeitura o Rotaract de Blumenau vai apresentar a comunidade neste final de semana o projeto Blumenau Social a ideia é criar um site com banco de dados para as entidades aqui da cidade e oportunizar a população ter acesso mais fácil aos serviços prestados por essas instituições o Blumenau Social que é do Rotaract um clube de serviços sem fins lucrativos voltado para jovens até 30 anos vai ser apresentado neste domingo 6 da tarde na praça de eventos do Shopping NoiMarket a seguir as últimas informações aqui no resumo da semana que volta já ai Carlos precisava ter corrido tanto hein perdeu o começo do jogo ser um pé de chumbo não é nada legal multa acidentes sempre acaba mal ultrapasse com cuidado com pade faça mil favores machesa não se mede pelo acelerador respeite a velocidade a sinalização e só ultrapasse pela esquerda motorista legal é motorista consciente é o meu time então vai perder os problemas enfrentados pela população com as quedas de energia elétrica serão discutidos numa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores nesta semana o requerimento que solicita o encontro é de autoria do presidente do Legislativo vereador Vanderlei de Oliveira e a proposta do parlamentar é questionar nesta audiência os responsáveis pela distribuição de energia elétrica sobre as quedas oscilações faltas prolongadas funcionamento do 0800 investimentos e projetos no setor a audiência pública vai ser na quarta-feira sete da noite no plenário do Legislativo comunidade da Itopavazinha agora conta com feira livre para beneficiar moradores e produtores seu Líbano literalmente encheu a bicicleta com os produtos da feira eu enchi a bicicleta comprou o que? eu comprei pepino comprei arface comprei uma porção de coisa abobrinha verde também é bem fresquinha abobrinha verde milho verde seminho em soca eu gosto de seminho em soca que a gente pega ele mais fresquinho né então o senhor está gostando da feira? estou gostando uma boa para a comunidade? é uma boa para a comunidade tomara que continue assim a feira conhecida como sacolão funciona em frente ao centro de educação infantil freio odorico durier na rua jacob naixem são vários itens que estão à disposição da comunidade a feira aqui já é uma reivindicação há bastante tempo da comunidade junto com a associação de moradores e aí a gente tendo essa disponibilidade desse local a gente conseguiu esse terreno e onde que os feirantes mesmo se prontificaram a construir o galpão e estamos inaugurando hoje a feira com forma de sacolão e produtos coloniais a comunidade aprovou comprei veterinaba cebola pino maçã que eu vou comprar vale a pena? vale o que? o preço está muito bom o preço assim a qualidade do produto também está ótimo vocês não tinham nada aqui assim? não, não tinha nada aqui perto né só mesmo no mercado para nós é ótimo isso aqui é pertinho de casa pode vir cedo de manhã pegar as coisas e voltar né o vereador Yens Manto do PSDB esteve visitando a feira o parlamentar conversou com as pessoas e adiantou que os moradores reivindicavam este espaço há muitos anos e agora vão poder desfrutar segundo ele feiras como esta serão levadas para outras localidades se a comunidade veio aqui já comprar no primeiro dia é porque realmente estava necessitando e é claro que nós ficamos felizes em também o departamento da agricultura através do Jair e também de toda a sua equipe do secretário do desenvolvimento econômico tivesse essa sensibilidade para com este pleito que com certeza é merecido e a resposta de que o governo Napoleão está presente nos bairros isso que é importante não concentrar as ações somente no centro da cidade descentralizar e essa aqui é a décima primeira e vamos continuar fazendo com que todos os bairros da nossa cidade tenhamos uma feira livre e agora você confere como foram os trabalhos na comissão permanente de finanças aqui do legislativo a comissão de finanças analisou na reunião desta quinta-feira cinco propostas de lei e encaminhou ofício à secretaria de saúde solicitando informações sobre investimentos de recursos federais na área de saúde do município nós estamos recebendo agora os repassos do mês de setembro do ano passado e dentro desses repassos se observa que nós temos volumes muito grandes por exemplo cinco milhões e quinhentos e quarenta mil reais para as médias e pequenas complexidades então a comissão decidiu expedir um ofício à secretaria da saúde para que a secretaria de saúde detalhe especificamente cada rúbrica utilizada nesses cinco milhões e meio de reais que o município recebeu no mês de setembro para tratar a saúde do seu povo as cinco propostas analisadas e votadas pela comissão receberam parecer favorável destaque para o projeto de lei complementar que altera dispositivos da lei setecentos e trinta e sete de novembro de dois mil e nove a lei cria o programa municipal adolescente aprendiz mais especificamente no que permite ao estagiário o adolescente aprendiz ter o seu contrato prorrogado não só de um ano mas por até dois anos o que é importante sem dúvida nenhuma mas também a outra questão que está inclusa ali na alteração do projeto é a que permite se aumentar o valor da remuneração ou seja hoje a lei define que será repassado ao adolescente aprendiz 50% do valor do salário mínimo com essa alteração a redação passa a definir que será repassado 50% do valor do menor vencimento pago pela prefeitura municipal de Blumenau isso vai representar um aumento da bolsa do menor aprendiz outra proposição que mereceu atenção especial dos vereadores foi o projeto do executivo que dispõe sobre o conselho municipal da juventude a juventude ela deve estar engajada nos principais acontecimentos da nossa cidade ajudando a desenvolver políticas públicas e este projeto vem com esse sentido de envolver a juventude de criar este conselho portanto quero parabenizar o executivo pela iniciativa as pessoas a diretoria também da juventude para que cada vez mais os jovens possam participar das principais decisões da sociedade É hora de saber quais foram os destaques da sessão ordinária da última quinta-feira na Câmara O resultado negativo do Metropolitano no estádio Liberto Rios em Criciúma repercutiu nas falas dos parlamentares o vereador do Solidariedade Zeca Bombeiro criticou a arbitragem por não marcar a irregularidade do gol de impedimento do Criciúma O que nos deixa triste é que o Metropolitano ficou entre os quatro os quatro grandes do estado da Santa Catarina deixando o Chapecoense de fora e o Havaí de fora ficou o Metropolitano no quadrangular final junto com o João Inville Figueirense e Criciúma E passar a mão garfinhar o nosso Metropolitano lá dentro de Criciúma isso nos deixa muito triste porque a arbitragem fazer um ato vergonhoso daquele uma ladruagem daquela contra o nosso clube o que me deixa triste é que no domingo passado as famílias inteiras Brumenau inteiro foi apoiar o Metropolitano no estádio do SESI para na quarta-feira apenas três dias depois ocorrer isso olha realmente a arbitragem de Santa Catarina tem que ser revista tem que ser refeita acho eu e também para não falar do fim de pá do Apeixoto tem que tomar alguma atitude até porque está vergonhosa a situação dele e do futebol catarinense a reunião do Conselho Local de Saúde no SEF Martim Foles foi destacado na fala do vereador do PSD João Veneza como foi a primeira reunião que esse parlamentar acompanhou até porque faz apenas 30 dias que estou nesta casa já tomando nota das prioridades a necessidade que é necessário naquela unidade como dois agentes administrativos ou seja dois funcionários na área administrativa que é necessário ter naquela unidade até porque a equipe de agentes de saúde que está fazendo visitas nas residências estão fazendo trabalho ali no balcão de trabalho administrativo que não é esse o papel desses funcionários o agente de saúde local é fazer visitas nas residências nas famílias e aí aquela unidade está utilizando para fazer justamente o trabalho administrativo então solicitamos na tribuna na tarde de hoje que o executivo através da Secretaria de Saúde possa encaminhar para aquela unidade os funcionários para prestar o serviço e também outras prioridades que é necessário naquela unidade o vereador progressista Cesar Sim parabenizou o sindicato de fiação e tecelagem pela matéria em um informativo impresso que destaca o salário mínimo ideal para o trabalhador o salário mínimo do nosso trabalhador hoje deveria representar R$ 2.765,44 quatro vezes maior do que os R$ 678 hoje fixados temos que reconhecer de que esses valores nunca foram tão representativos quanto agora e eu pedi vênia ao Sintrafite para acrescentar de que esse salário mínimo é fixado pelo presidente pelo executivo é fixado pelo legislativo está lá no artigo 7º inciso 4º da Constituição Federal e quem fez a Constituição foram os legisladores foram os deputados federais e senadores que o salário mínimo tem que fazer frente às necessidades básicas sua trabalhador da sua esposa e de mais dois barrigudinhos a Câmara de Vereadores na sessão desta quinta-feira acatou dois vetos do executivo ambos ao projeto de lei de autoria do vereador Ivan Nates os vereadores também aprovaram a sessão do plenário para a reunião da Comissão Especial de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil dia 31 de março das duas às cinco horas da tarde entre os projetos acatados hoje a autoria do vereador Ivan Nates que determina a fixação de placas de orientação com o nome dos médicos enfermeiros e seus horários de atendimento nas unidades de saúde no município a gente sempre lembra que você pode acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores pessoalmente no plenário do Poder Legislativo ou aqui pela TVL que transmite sempre ao vivo as reuniões direto do plenário para fechar vamos ver a mensagem do presidente do Poder Legislativo no encerramento de mais uma semana de trabalho no ar o informe da presidência Olá minha saudação aos senhores e as senhoras que acompanham a TVL e no dia de hoje eu vou tentar trazer um pouco mais da nossa agenda agenda da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau para o próximo período já no dia 14 nós abrimos os trabalhos extras da Câmara de Vereadores numa parceria com o Conselho Federal de Enfermagem o Conselho Estadual de Enfermagem quando esta parceria realiza diversas atividades e a grande maioria dentro da Câmara de Vereadores nas sextas-feiras fazendo um trabalho seguindo no projeto de formação de lideranças na área da saúde no Brasil encampado esse projeto pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Estadual e a organização regional que procuraram a Câmara de Vereadores e nós assumimos a tarefa de sermos parceiros nestes eventos um evento interessante para a cidade de Blumenau na verdade interessante para a nossa região então fica ainda o convite para aquele e aquela que milita na área da enfermagem para que procure o seu Conselho e verifique a possibilidade ainda de participar nesses eventos além desta parceria que abre no dia 13 dia 14 ou melhor no dia 19 nós deveremos ter uma articulação para que nós tenhamos na Câmara de Vereadores uma audiência pública com os representantes do Governo do Estado e da Celesc para que se nos expliquem quais os encaminhamentos foram tomados em virtude das dificuldades que Blumenau passa a nossa região passa com a falta com as oscilações e tudo mais no que diz respeito à energia elétrica então fica o convite vamos ver se há a possibilidade de realizá-la está previamente marcada para o dia 19 às 19 horas no plenário da Câmara se os responsáveis puderem estar conosco vamos estar realizando este momento já confirmada para o dia 26 dia 26 também 19 horas a convite atendendo o convite já confirmada esta agenda no dia 26 nós teremos aqui na Câmara uma discussão sobre as questões ligadas à água no município de Blumenau notadamente ao SAMAI o que está sendo feito o que foi feito quais as alternativas estão sendo apresentadas para resolvermos as questões ligadas às faltas de águas às tubulações que estão estourando e o que está programado para, de uma vez por todas resolver este problema na cidade e no dia 31 dia 31 de março também às 19 horas nós vamos realizar uma audiência pública externa vamos realizá-la na Itopava Central a princípio já marcado para Itopava Central na comunidade da Itopava Alta onde vamos discutir seguir na discussão do projeto da continuidade da Via Express o projeto também denominado de Rodovia SC-108 esse projeto inicialmente previsto para seguir da Via Express até a entrada de Luiz Alves no Rio Bonito na entrada do Luiz Alves e como esta obra não tem andado as respostas não têm sido dadas a contento para todos nós a Câmara de Vereadores está encaminhando junto com outras entidades a realização desta audiência pública para que os representantes do Governo do Estado venham a público que não fizeram desde a nossa última audiência não da forma com que se comprometeram com a Câmara de Vereadores e com as próprias comunidades explicar a quantas anda o projeto de duplicação da SC-108 que na verdade é uma rodovia em complemento à SC-474 a rodovia Guilhermiense além de outras melhorias que precisamos para a saída norte para a saída para o norte inclusive do Estado de Santa Catarina fazendo ligação Blumenau Massaranduba Guaramirina 280 então esta é uma agenda extraordinária da Câmara de Vereadores além de outras agendas que temos na Câmara de Vereadores outras utilizações da Câmara de Vereadores não esquecendo de convidar a todos também para nos acompanharem nas nossas sessões ordinárias às terças e quintas feiras então para o mês de março por enquanto é isto e um pouco mais daquilo que vai estar acontecendo por enquanto é isto fica e já estamos prevendo aí para o início de abril uma ampla discussão algumas audiências públicas também para o mês de abril e essas audiências públicas a começar pela discussão do problema na área da saúde o modelo hospitalar ou a dificuldade de um hospital regional público na nossa região a dificuldade de um hospital pediátrico eventualmente também poderá estar nesta pauta e esta discussão inicia-se a princípio no dia 2 de abril o restante da pauta de abril vamos estar dialogando no outro momento comunicando no outro momento toda esta pauta está à disposição da nossa população também através do site www.camarablu.sc.gov.br nos links de competência essas informações estão à disposição de todos nós fica aqui o nosso convite o nosso recado esperando estar dando a devida publicidade para os atos do poder legislativo da cidade de Blumenau um abraço a todos obrigado presidente por hoje é isso então o resumo da semana fica por aqui obrigado pela sua companhia que você tenha uma excelente semana e a gente se encontra numa próxima edição ou a partir de segunda-feira no TVL Notícias você também acompanha já outras informações já de manhã na segunda-feira no Jornal da Câmara grande abraço para você bom final de semana Música 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 Música